Olá, bom dia! Hoje é 7 de dezembro, terça-feira. Hoje nós queremos encontrar Deuteronômio no livro de Jeremias. Anos atrás, um jovem agnóstico buscava de modo apaixonado a verdade, qualquer que fosse essa verdade e aonde quer que ela o levasse. Por fim, ele creu em Deus, Pai, em Jesus e aceitou a mensagem de ventista do sétimo dia. Seu verso favorito da Bíblia era Jeremias 29,13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Anos mais tarde, encontrou aquele verso novamente, mas em Deuteronômio, ou seja, Jeremias citou Moisés. Que linda essa história que nós encontramos aqui na lição, não é verdade? Mas a Bíblia é cheia de mensagens lindas e importantes. A mensagem de Jeremias de Jeremias, capítulo 7, de 1 ao capítulo do verso 1 até o verso 7, prova isso e mostra que Deuteronômio é também conhecido por Jeremias muito tempo depois. Nós já falamos de Josias e Jeremias começa seu trabalho de profeta durante a época de Josias. E lá no verso 4 ele disse assim, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ele estava falando do templo e da forma que os israelitas se voltavam para o templo. Amar a Deus, reconhecer o templo como o local onde Deus estava com eles ali no deserto, era muito especial. Mas mais do que isso, obedecer ao Senhor, isso era essencial. Veja gente, nós muitas vezes podemos seguir a Deus de forma equivocada, pensando que andar nas doutrinas é o bastante. Enquanto conhecer a Cristo é essencial, viver obedecendo e assim aceitando as suas ordens, isso faz toda a diferença. Eu lhe convido hoje, a você que já conhece a Deus, a mais do que conhecê-lo em palavras, a segui-lo de forma amorosa e sincera. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque a tua palavra nos insta a segui-lo com amor e com dedicação. Nos ajuda a sermos fiéis a ti. Por Jesus. Amém.